Pull the trigger, ain't nobody gonna do for you Pull the trigger, maybe you should pull the fire Eu disse mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Eu disse mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Nós dissem que estão mudando Nosso dinheiro multiplicando Fiz em uma semana que a gente não tinha Hoje eu saio da mamada e rapida Andando pro meu estúdio eu fiz acontecer Me sinto um apenoso e continuo escalando Em cima de montes eu não vou mais descer Eu faço esse dinheiro e continuo empilhado Notas dentro da minha casa Já não tem lugar na minha sala Preso de uma volta bancária Você desacreditava Lá atrás onde você tava Lembro que você só falava Tá na mirinha que leva lá Descarrego-me, ativo várias vezes Usando essa droga uma hora me parece imensa Mas eu não esqueço o que eu tenho que fazer Pela minha família Pela minha família isso sempre foi por eles Eu disse mãe essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Eu disse mãe essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Mas eu sei que ainda sou humildo Mas eu sei que ainda sou humildo